Seu Microsoft Teams está travando? Nesse vídeo aqui eu vou mostrar algumas coisas que você pode fazer para tentar resolver esse problema. Então seja bem vindo ao canal GearLiveTech, eu sou o Rafael e vamos iniciar aqui este tutorial. Primeira dica, se ele tiver travado aqui você não conseguir fazer mais nada com ele, colocar em chat, reunião, calendário, não mexer mais nada nele, você deve fechá-lo para abrir novamente. Você vai clicar com o botão direito do mouse aqui nesta parte da barra e vir aqui em gerenciador de tarefas. Ou você pode apertar Ctrl Shift Esc e ele também vai exibir o gerenciador de tarefas aí do seu Windows. Isso no Windows 10, 11 ou no Windows 7 e 8. Aqui então você deve identificar onde está a tarefa do Microsoft Teams, se ele não aparecer aqui você pode clicar em mais detalhes e aí vai aparecer todas as tarefas aqui do seu Windows. Novamente você vai identificar onde está o Microsoft Teams, clicar sobre ele e vir aqui em finalizar tarefa. Ou você pode clicar com o botão direito do mouse em cima dele e também utilizar aqui a opção finalizar tarefa. Feito isso, você vai abrir ele novamente e ver se ele continua travando. Se o procedimento anterior não tiver resolvido pra você, você pode utilizar esta segunda dica aqui. Vamos abrir o Microsoft Teams e você vai vir aqui nos três pontinhos e vai vir aqui em verificar a atualizações. Isso fará com que ele atualize o programa e se tiver algum patch de correção sobre os rios que está ocorrendo no seu computador, já vai resolver aí pra você. Vamos clicar aqui em verificar se há atualizações. O Teams vai exibir a mensagem aqui de que ele vai verificar se há outras versões e você pode continuar trabalhando normalmente. Você deve aguardar um pequeno período aí pra ele finalizar essa tarefa e assim atualizar o seu Teams. Próxima dica, se o seu Microsoft Teams ainda estiver travando mesmo após você finalizá-lo ou atualizá-lo, você pode tentar limpar a memória cache dele. Você vai então fechar o Microsoft Teams se ele estiver aberto. Eu sugiro que você faça igual ao primeiro procedimento que fechando ele pelo gerenciador de tarefas. Após fechar ele, você vai vir aqui no menu iniciar do Windows e digitar executar. Você vai ver este aplicativo e pode clicar nele para abrir. Ou você pode apertar Windows e R juntos aí no teclado também vai abrir essa telinha. Aí você vai digitar este comando aqui, %appdata% barra microsoft barra teams e vai dar ok. O Windows vai abrir essa janela aqui. A recomendação da Microsoft é que você delete todos os arquivos dessa pasta, porém eu prefiro ser um pouco mais cauteloso, então eu prefiro que você clique aqui em Microsoft e simplesmente renomeie a pasta para uma numeração qualquer. Você vai então novamente abrir o Teams. Aqui se você atualizar vai ver que ele vai criar uma nova pasta com novos arquivos temporários. E aqui no Teams seria só você entrar novamente. Aqui no meu caso voltou a abrir normalmente, se no seu caso deu algum problema você pode voltar a pasta com apenas renomeando novamente para o nome original. Na nossa próxima dica você pode tentar reparar os arquivos de instalação do seu Microsoft Teams. Aqui no meu caso ele não vai aparecer pois eu não estou com esse problema, mas pode ser que no seu apareça. Você vai vir aqui então no menu iniciar do Windows, pesquisar por configurações, ao localizar você vai clicar neste ícone aqui, o Windows vai exibir essa janela, você pode vir aqui em aplicativos e aqui você pode procurar por Microsoft Teams. Você vai clicar sobre ele e se o seu Microsoft Teams estiver com algum problema, ele vai te habilitar aqui a opção de modificar. No meu caso aqui não está, então eu não vou conseguir prosseguir com ele. Dá para fazer uma demonstração com outro programa. Vou utilizar aqui o Adobe por exemplo. Você vai clicar aqui em modificar, ele vai exibir alguma janela parecida com essa. Se você clicar no próximo você vai identificar algumas opções aqui como modificar ou reparar. E aí seria só você continuar da forma com você julgar melhor, se você tentar modificar ou reparar. E isso para o Microsoft Teams, aqui eu estou usando um Adobe Acrobat apenas de exemplo. E de última dica, pode ser que simplesmente não tenha nada de errado aí com o seu computador e sim com os servidores da Microsoft. Se você quiser checar, você pode acessar este link aqui, dowdetector.com status barra teams. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo também para facilitar para você. Aqui abaixo você vai ver o número de pessoas que estão reportando problemas com o servidor. Se aqui estiver elevado demais, possivelmente há algum problema grave aí com o servidor da Microsoft do Teams. Então não teria muito o que você fazer aí no seu computador a não ser aguardar que os servidores deles restabeleçam a normalidade. Agora então eu vou ficando por aqui, eu espero que essas dicas tenham ajudado você a reestabelecer aí o seu Microsoft Teams e a utilizar ele normalmente. Se sim, por favor me dê uma forcinha também, deixe seu gostei aí no vídeo, se inscreva aqui no canal para continuar recebendo mais dicas e novidades. Se você ficou com alguma dúvida ou tem sugestões, por favor deixe aí nos comentários. Aqui ficou alguns vídeos para você continuar aprendendo mais, muito obrigado e até o próximo vídeo!